Abertura 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 Vai Isso Como você acha Ai Vai 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 3, 2, 3 3, 2, 3, 2, 3 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4 1, 2, 3, 2, 3, 2, 4 2, 4, 4, 5 Opa! 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 Ai! Opa! 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 Vai! Opa! 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 E aí, não deu. Oi! Não! Não! Foda! Oh, nada! Não, não! Caraca! Foda! 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 Posso ouvir que está empatado, pá! Está empatado, cara! Está empatado, cara! Está empatado, cara! Está empatado! Está empatado!